Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, meu nome é Alex Santos da Vale Presentes e nesse vídeo você vai aprender a como criar um site profissional grátis no Canva pra vender aí como um afiliado, sem ser como afiliado, enfim, eu vou te ensinar o passo a passo de como você fazer esse site, é muito simples e muito prático, beleza? Mas antes disso eu quero te pedir pra você deixar aí o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar ligado em todas as nossas novidades, beleza? Pra que um afiliado vai criar um site no Canva pra vender como afiliado, sendo que o próprio produto de afiliação já tem o seu link na página de vendas? Simplesmente porque tem plataformas que não estão aceitando aí o link de afiliado, então essa é mais uma maneira também pra você poder colocar o seu link de afiliado aonde não aceita o link de afiliado. Vou te dar um exemplo, no Pinterest você não consegue colocar o seu link direto de afiliado, então você pode criar esse site profissional que é bem rápido, bem simples, colocar o seu link de afiliado e quando você for publicar lá, fazer o seu pin no Pinterest, você vai colocar o seu site, beleza? Direcionando aí pra página de vendas de afiliado do seu produto ou do seu curso, beleza? Então vamos lá galera, eu estou aqui na página inicial do Canva, você vai ver aí a tela do meu computador e dá pra fazer por celular também. Alex, eu não tenho computador, não tenho notebook, não tenho laptop, não tem nada, só o celular, dá pra fazer da mesma forma, beleza? Então vamos lá, olha só, estou aqui na página inicial do Canva, o que que eu vou clicar aqui e vou digitar? Olha, site para dispositivos móveis, beleza? Vou clicar aqui, vai me dar várias opções, tanto gratuita como paga, então você pode escolher qualquer versão gratuita, dá pra você editar, colocar a sua foto, colocar o seu texto e é muito fácil, beleza? Vou clicar em qualquer uma aqui, olha só, vou clicar nessa primeira aqui, só pra vocês verem como é o funcionamento aí pra você criar o seu site, tranquilo? Vou dar um exemplo aqui que você é afiliado de emagrecimento, de um curso pra emagrecer, vou colocar aqui, olha só, emagreça já, beleza? Aí o que que eu vou colocar aqui, galera? Antes disso eu tenho que copiar o meu link de afiliado, olha só, eu vou abrir a Hotmart aqui, quer ver? Aqui, desafio seca barriga, beleza? Vou entrar aqui nesse curso, você vai entrar aí no produto que você é afiliado, seja produto físico ou digital, funciona da mesma forma. Alex, o afiliado da Shopee, da Magalu, da Amazon é produto físico, você vai pegar o seu link de afiliado da mesma maneira. Alex, eu trabalho com produtos digitais, Hotmart, Eduz, Monetize, Braip, enfim, você vai pegar o seu link de afiliado normalmente, beleza? Vou solicitar essa aqui, a afiliação, vamos ver se aprova na mesma hora, beleza? Ali, concordo, quero me afiliar. Pedido de afiliação enviado, deixa eu atualizar aqui. Não aprovou na hora. Vou fazer o seguinte, eu vou aqui nos produtos que eu tenho, sou produtor e vou pegar o meu link de afiliado lá normal, beleza? Porque não vai alterar em nada. Eu tenho esses dois produtos aqui, então beleza, vou pegar aqui o meu link de afiliado, olha, da página de vendas, beleza? Você vai fazer aí com o seu produto, seja produto físico ou digital, como eu já tinha dito. Copiar o link, beleza, o meu link está copiado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá para o Canva e vou colocar aqui, ó, emagreça já. Deixa eu mudar aqui, né? Planilha de finanças, beleza. O que eu vou colocar aqui? Um texto que chama atenção. Vou colocar aqui, ó, baixe agora, beleza? Olha só que bacana, planilha de finanças, baixe agora. Se eu quiser pegar alguma imagem da minha página de vendas ou na internet, enfim, para eu poder personalizar aqui o meu mini site, é só pegar normalmente, aí você vem aqui, ó, em carregamento, carregar a sua imagem e jogar a sua imagem para cá. Você pode também vir aqui no Canva, pesquisar os elementos. Deixa eu colocar aqui, quer ver, ó, planilha. Vamos ver se aparece alguma coisa. Olha só, aí tem as pagas, que é a Pro, e tem as gratuitas, beleza? Vou colocar aqui, ó. Então, no próprio Canva dá para você fazer aí diversas coisas e personalizar aí o seu mini site conforme você desejar e quiser, beleza? Olha só que bacana, planilha de finanças, baixe agora e o desenho da planilhinha aqui. Enfim, dá para você personalizar aí da maneira e da forma que você preferir. Como eu vou criar esse mini site? Eu vou vir aqui embaixo aqui agora, porque quando esse mini site for criado, quando a pessoa clicar aqui, ela vai ter que ir para a minha página de vendas, que é o link que eu copiei aqui, beleza? Então, eu venho aqui em cima, olha só, nesses três pontinhos e venho aqui, ó. Adicionar link, tranquilo? Eu vou clicar aqui em adicionar o link e vou colar aqui o meu link de afiliado, beleza? Colei aqui, ou seja, link adicionado. O que eu tenho que fazer agora? Eu venho aqui em compartilhar e clico aqui, ó, website. O que é website? É o site que eu estou criando, que vai ser dessa forma aqui, beleza? Conforme você personalizar aqui o seu site, quando a pessoa clicar, ela vai ver dessa forma, dessa maneira aqui. Aqui está em formato para celular, mas quando clica aí em computador, dá da mesma forma, tranquilo? Só vai alterar aí um pouquinho em relação ao tamanho de letra, imagem e tal, mas é funcional da mesma maneira, beleza? Então, eu vou vir aqui em compartilhar e clicar aqui, ó, website. Olha só, aqui já dá para você ver como vai ficar o seu site, ó, apresentação. O que é que acontece, galera? Galera, eu sugiro que você coloque rolagem. Por quê? Porque na rolagem você pode ver que a imagem até alterou aqui, ó. Se eu colocar aqui apresentação, se a pessoa entrar pelo computador, vai ficar dessa forma, vai ser funcional, porém vai ficar aqui vago na lateral. Então, quando você coloca rolagem, olha só, a sua tela inteira pelo computador vai ficar da mesma cor, vai ficar bacana. Então, eu sugiro que quando você for fazer aí o seu site no Canva, quando você for abrir o seu site, você coloca aqui rolagem. O próximo passo que você tem que fazer é abrir site. Quando você abrir o seu site, olha só, já está o seu site em funcionamento. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar esse link aqui, que é o link do site que você criou no Canva, e divulgar ele aonde você quiser. Ou seja, vou dar um exemplo. Alex, eu trabalho no Pinterest, eles estão bloqueando o meu site de afiliado, não estou conseguindo publicar nada lá. O que é que você vai ter que fazer? Você vai fazer o seu pin de forma normal, a sua publicação, e você vai copiar esse site aqui que você acabou de criar e jogar lá no seu link, na sua publicação no Pinterest, ou onde é que você quiser, beleza? Vou copiar aqui e vou abrir uma nova guia para você ver como é funcional. Olha só, vou abrir aqui uma guia anônima e vou colar aqui o link do site que eu criei no Canva, beleza? Vou entrar aqui, olha, vai estar da mesma forma que eu criei, vai estar do mesmo jeito. E o que que acontece? Qual que é a mágica disso tudo? Você lembra que eu peguei aí o meu link de afiliado na planilha que eu tenho na Hotmart? Que no caso, você vai pegar o seu link de afiliado e vai fazer da mesma maneira? Se eu clicar aqui, baixa aqui agora, automaticamente tem que ir lá para a minha página de venda do curso, ou do treinamento, ou do produto que eu coloquei, beleza? Se você trabalha com produto digital ou físico, independente disso, o seu link de afiliado ou o link que você quiser camuflar, ele vai estar aqui. Olha só, baixa agora. Vou clicar e automaticamente, olha só que bacana. Olha lá, abriu a minha página de vendas da minha planilha de finanças e controle de gasto, ou seja, está em total funcionamento, beleza, galera? Então é isso aí, espero ter ajudado vocês aí, é como criar um mini site, um site profissional no Canva e como colocar o seu link de afiliado também, beleza? Qualquer dúvida em relação a fazer isso, só deixar aí embaixo nos comentários. Alex, não tenho dúvida nenhuma, me ajudou bastante. Deixa um comentário aí também, seja uma crítica, uma elogia, uma sugestão. Enfim, por quê? Deixando um comentário estará ajudando muito o crescimento do nosso canal, tranquilo? No mais, quero pedir para não se esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ligado em todas as nossas novidades. Lembrando, galera, que a gente solta vídeo todo dia, meio dia. Então fique atento, fique ligado, porque nós temos vários conteúdos para ajudar você no dia a dia, beleza? Então quero agradecer por você estar comigo até o final desse vídeo e até o próximo vídeo, galera. Valeu!